A quaresma é um tempo especial dentro da liturgia, onde nós nos preparamos para viver bem ali a Semana Santa, o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. E é exatamente nesse sentido que a quaresma começou a existir. Ela existia como o tempo de preparação dos catecúmenos, aqueles que se preparavam para serem batizados, então, ali na missa de Páscoa, naquela missa da Vigília, uma missa bonita, que era o único momento durante o ano onde se batizava. O resto do tempo era preparação para isso. Por isso, a origem da quaresma é o tempo próprio de preparação, para aqueles que são batizados, claro. Mas para aqueles que já são batizados, é um tempo de recuperação, propriamente, das disposições do seu coração. Então, é um tempo de assese, para quem já é batizado, um tempo de penitência, e um tempo de conhecimento, de grande conversão, para aquele que se prepara. É por isso que a quaresma, ela tem um itinerário bem comprido. Os 40 dias, de onde vem o próprio nome quaresma, se inspiram em diversas passagens bíblicas, porque o número 40 é um número muito caro na Sagrada Escritura. São 40 anos no deserto, ali o povo, 40 dias que Moisés fica sobre o Monte Sinai, ou Monte Horebe. Depois, nós vamos encontrar Jesus 40 dias ali também no deserto, fazendo um jejum, sendo tentado. E por isso que nós temos esses 40 dias assim. Embora a quaresma começando na quarta-feira de cinzas, ela terminaria no Domingo de Ramos, porque era desse jeito, da quarta-feira de cinzas até o Domingo de Ramos. Quando chegava no Domingo de Ramos, ele fazia a passagem, ligando a realidade da quaresma, ao mesmo tempo com a Semana Santa, que vinha depois. Então, era a quaresma mais a Semana Santa. Hoje, liturgicamente, a gente considera que a quaresma termina na quinta-feira santa. Consideramos assim, porque depois já está iniciando ali o tríduo pascal. Mas isso dá um pouco mais de 40 dias. Se descontarmos os domingos, teremos 40. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Mas, de praxe, a quaresma termina no Domingo de Ramos e depois vem a Semana Santa. Bem, esse tempo todo de preparação, então, corresponde a seis semanas, sendo que a última é a Semana Santa. São cinco semanas, então, ali colocadas, onde nós tínhamos os temas que os catecúmenos, esses que se preparavam para serem batizados, iam desenvolvendo gradualmente, né? Por isso, o evangelho típico de cada um desses domingos ilumina o que acontecia ali. Nós temos, no ano A, nós temos ano A, B e C, né? Por causa do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Mas, a quaresma típica é aquela quaresma do ano A, onde nós temos no primeiro domingo, isso é comum para os três, sempre será a leitura das tentações de Jesus no deserto. Avisando que a quaresma é um tempo onde nós devemos buscar a graça de Deus, a força para vencermos as tentações. Claro que essas tentações não estão associadas só à quaresma, estão associadas à nossa vida inteira, mas a quaresma é o tempo da gente relembrar que precisa realmente vencer. O segundo domingo da quaresma é sempre, o evangelho é sempre aquele da transfiguração, indicando que nós não estamos fazendo penitência, não estamos simplesmente fazendo esse trajeto para vencer tentações, mas para sermos transfigurados, para que a graça de Deus possa realmente residir em nós e nos transformar, nos dar de verdade a luz de Cristo. E depois, os outros três domingos que se seguem, o primeiro domingo vai tratar de, aliás, os três vão tratar de três temas. Os temas serão, na sequência, primeiro, Jesus é a luz, depois Jesus é a água da vida e depois Jesus é a própria vida. Por isso, um evangelho vai trazer o cego que é curado ali da sua cegueira, no sinal de que Jesus é a luz, é Ele quem abre os nossos olhos para que possamos enxergar com clareza, possamos enxergar a realidade. Depois, nós vamos ter um domingo onde será Jesus com a samaritana, indicando que Jesus é a água da vida. É só Ele que é capaz de saciar os nossos desejos, a nossa vontade realmente interior. Interessante, né? Enquanto a luz tem a ver com a inteligência, a água tem a ver com desejos, com sentimentos, com a nossa realidade mais afetiva e que, às vezes, realmente fica bem capenga, né? Fica bem necessitada de poder ser realmente saudada por Deus. E depois, nós vamos ter Jesus que ressuscita Lázaro, indicando que Ele é a ressurreição e a vida, que aquilo que Ele realmente nos dá é para permanecer para sempre conosco. Claro, o próximo domingo vai ser o Domingo de Ramos, que o Evangelho já é aquele próprio da paixão, nos recordando desse trajeto, onde recebiam gradualmente, quando o sinal era a luz, recebiam o Pai Nosso, quando o sinal era a água, recebiam o sinal da cruz, quando o sinal é a ressurreição, recebiam o credo. É muito interessante e muito bonita essa dinâmica. E na quaresma, todos nós somos convidados exatamente a isso. A cada semana, dentro de cada temática, nos deixarmos mais uma vez inflamar por tudo aquilo que um dia já nos transformou para recuperar das pequenas perdas que a gente vai tendo durante o ano, às vezes na correria, na infidelidade, nessas coisas, onde esse tempo forte sempre nos chama a atenção. E é bonito quando nós temos uma paróquia onde tem pessoas que estão fazendo essa preparação para o batismo, porque aí durante as missas do domingo, a gente vê tudo aquilo que é típico da igreja dos primeiros séculos acontecendo ali. E aí E aí E aí E aí E aí